Açaí ou Jussara, galera? E aí? Bom, como a prova é da UEMA, vou dar moral, obviamente, pra quem é da região. Então, Jussara, galera, vamos com tudo. O resto do país é açaí, mas não importa. Prova da UEMA, 2022, questão 155, um assunto que eu considero bem complicado, beleza? A gente vai falar aí da classificação dos frutos e tudo mais, né? Vamos dar também pegar o basicão, ver como é que ele é formado e tudo mais. Porém, porém, um assunto bem específico. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não cai esse tema. Não é muita cara do Enem também. Mas, como o Enem aí, ó, 2021, fica com essa questãozinha aqui falando de cerne, ok? Por que não, né? A gente também não tocar nesse assunto. Por que, meu irmão? Não quero que ninguém aqui seja pego de surpresa, beleza? Vamos com tudo. Se inscreva no canal, galera. Aqui no Kibiu a gente faz assim, pega uma questão, destrinja. Vou falar aí de todas as alternativas, vocês entenderem o porquê da correta e também o porquê das que estão erradas. E aí, enfim, você faz a revisão completa do conteúdo, beleza? Vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera. Voltando aqui. Galera, vou ser bem sincero para vocês. Essa é a segunda gravação que eu estou fazendo. Eu fiz a primeira e ficou muito apertado e tudo mais. Eu acabei fazendo uma apresentaçãozinha aqui de slide. Preparei outros slides aqui para vocês visualizarem melhor o que está sendo falado nas alternativas, tá? Então, dentro do combinado aqui dos planejamentos que eu faço, esse vídeo está saindo até no horário errado. Mas eu acho que vocês merecem uma atenção especial. E como eu falei, por mais que não seja um tema muito predileto, quando cai, meu irmão, quando cai, derruba muita gente. Então, siga aquele plano da botânica, galera. Estuda o basicão, pega aí o capítulo de frutos, dê uma lida, né? Depois vocês leem de novo, aí vão aprimorando, vão acrescentando detalhes, tá? Porque, cara, não dá para você estudar botânica somente uma vez no ano, senão vocês vão esquecer lá no final do ano, né? Quando estiverem fazendo as provas, beleza? Então, vamos com tudo. O lance é o seguinte, ó. O cara disse que a tradicional festa da Jussara, que ocorre há mais de 50 anos no Parque da Jussara, localizado no Maracanã, na ilha de São Luís, atrai maranhenses e turistas de várias partes do Brasil. Além da polpa da Jussara, o evento conta com diversas atrações culturais, como o bumbum e o meu boi, o tambor de crioula e comidas típicas e artesanatos. Então, quanto à natureza do pericarpo, ok? Do fruto da Jussara, este é classificado por fruto, então ele está pedindo a classificação do fruto da Jussara. Bom, essa questão, naturalmente, ela é muito mais íntima, certo? De quem conhece a Jussara. Então, eu trouxe aqui umas imagens, primeiro, para a gente falar um pouquinho do fruto, a gente entender o conceito basicão, tá? Lembra o seguinte, cara, quando a gente fala da reprodução das angiospermas, eu já deixo esse vídeo aqui, não deixe de assistir esse resumão do Vitão aqui, tá? Importantíssimo, cai demais no Enem. Quando a gente desenha aqui o aparelho reprodutor feminino, ok? Carpelo ou pestilo, você fica à vontade, tá? Lembra que nessa regiãozinha aqui, a gente chama de ovário, beleza? E no interior do ovário está o óvulo, tranquilo? E o gameta, propriamente dito que é exatamente quem? A osfera. E tem uns núcleos polares. Não vou me apegar a todas as células, não. Mas eu estou dizendo isso porque quando bate o grão de pólen aqui, lembra? Vindo lá da antera, do estame e tudo mais, cresce aqui o tubo políneo, carregando os núcleos espermáticos. E aí a gente fala da fecundação. Fecundação da osfera, que junta aqui com o núcleo espermático, forma um embrião. E você tem aqui também o endosperma secundário das angiospermas. Lembra que esse conjunto da obra aqui eu chamo de semente. E a semente está aqui, desenhada aqui, no abacatão aqui, bonitão, fi. Para a gente visualizar bem essa ideia. Show? Então está aqui a semente bonitona. Então a gente está falando, inclusive, de um fruto de somente uma semente que entra em uma classificação. E aí, gente, o ovário, ele se desenvolve, beleza? Ele vai ali armazenando nutrientes muitas vezes e tudo mais. E eu peço muito cuidado para vocês, cara. Porque a gente tende a pensar em fruto somente aquele, cara, com um abacatão que você corta e mete bronca. Ou bota na vitamina. E aí a gente fala, pensa muito nas frutas comestíveis. Só, galera, nem todo fruto é comestível. Beleza? A gente teve aí uma variação bem grande em relação ao fruto. Porque a função dele é proteger a semente. E atuar também na dispersão. Então tem fruto, por exemplo, que se adaptou, cara, em grudar nos pelos. Beleza? De animais. O animal, pô, vai lá, passa, gruda, meu irmão, mete-lhe o pé. E aí ele leva o carrapicho para tudo quanto é canto. Beleza? Como eu falei carrapato. Mas beleza. Então o carrapicho, ele vai lá e gruda. Vocês conhecem o carrapicho. Alguém já pisou aí no carrapicho e machucou. Chega até a doer o pé, filho. Então, na verdade, ele é espinhoso para grudar no pelo dos animais. Show? Então tem tudo quanto é tipo de fruto. Tem aquela coisa fofa do dente de leão, que você assopra. Aquela coisa, aquele, pô, você bota antirreflexos ali, pô, dá um efeito especial, bacana. Eu ganho vários likes no Insta. Então você tem inúmeras situações aí bem bacanas para pensar. Então, assim, o dente de leão, ele dispersa pelo vento. Beleza? Então tem muita situação bacana para você pensar em termos de dispersão. Então, eu falo em fruto, pensa em proteção da semente e pensa na dispersão. Beleza? A forma de dispersão que pode variar de tudo quanto é jeito. E lembra também que dentro do conceito comum, na verdade, o oficial, fruto é aquele cara que se desenvolve a partir do ovário. Ok? Outras regiões da flor podem desenvolver um fruto. Beleza? O que, na verdade, determina os famosos pseudofrutos. Beleza? E aí você pode falar do receptáculo, do próprio pedúnculo, ok? Outras regiões que acabam dando origem a frutos, né? Que a gente considera como comestível. Então a gente acaba chamando de fruto também. Mas eles são pseudofrutos. Papo bacana. Eu não vou especificar tanto, porque senão eu fujo totalmente aqui da brincadeira dessa questão. Vai ficar um vídeo de 97 minutos. Beleza? Então a ideia de fruto é essa, tá? E aí vem a classificação. Tá? Eu trouxe aqui o abacatão, que, pô, é um belo de um exemplo, pra gente dar uma olhada aqui como que eles se organizam. E aqui, à direita, tá o açaí. Um corte de um açaí. Beleza? E aqui vocês conhecem, né? A noz, é nozes, e pronto, acabou. Show? Tranquilo? Então qual é a primeira ideia aqui que a gente tem que ter, ó? O fruto, ele se organiza em endocarpo, que é a parte mais interna, que tá intimamente ligada aqui a semente. O mesocarpo, que normalmente é a região onde tem um armazenamento de nutrientes, normalmente, não quer dizer sempre, hein? Tá? E epicarpo, que tá caracterizando aí a casca. Beleza? A parte mais externa. Se você ajuntar tudo isso aqui, meninos, você chama isso aqui de pericarpo. Beleza? Então, pericarpo é essa região que pode ser, como no caso do abacate, como no caso do açaí, suculenta, ok? Ou seja, é gostosa. Beleza? Armazena uma grande quantidade de água e nutrientes, galera. E isso caracteriza, basicamente, o quê? O que chamamos de fruto carnoso. Beleza? Show de bola. Agora, quando você pega uma noizinha no Dingobel, né? Tá no Natal, coisa fofa. Fim, você dá um trabalheira danada, abre essa porcaria aqui. E o que acontece? Essa parte dura, tá? Que você tá caracterizando aqui da noiz, que você tem que quebrar, filho. Isso aqui tudo é o fruto. Beleza? O que a gente come é semente. Beleza? Então, na verdade, o fruto, cara, é só essa camadinha aqui dura pra chuchu. Tá? Então, é um fruto que, pô, não tem água nenhuma aqui, extremamente dura e tudo mais. Por isso que a gente chama de fruto seco. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a primeira organização que, na verdade, é o que eu falo pra vocês. Ela já mataria, né? Boa parte da questão, meninos. Boa parte da questão. Tá? Então, por quê? Porque, ó. A, carnoso. B, carnoso. C, seco. D, seco. E, seco. A gente já cortaria, ó. Seco, seco, seco. Tá aqui o açaí bonitão, né? A jussara. Pra gente seguir aí a linha de quem for do Maranhão. Terra boa, terra linda demais. Show? E aí, filhão? O que a gente faz? A gente segue aqui, né? A gente já cortou, né? Mas vamos ver aí os termos que ele tá colocando nas alternativas pra gente entender o porquê do errado. Beleza? Quando a gente fala, ó, quanto à natureza do pericarpo, do fruto, né? Tá classificando. A gente já entendeu o que é carnoso. Eu vou voltar na ideia aqui da A e da B, tá? Mas vamos entender o porquê que a gente pode tirar também a C, a D e a E. Então, vamos lá. Secodecente do tipo cápsula. Já botei aqui na sequência, ó. A papoula pra vocês. Tá? Repara que, pô, o nome já traduz bastante a ideia do fruto, né? Você tem como se tivesse um chapéuzinho aqui, ó, que você retira ele, tá? E as sementes estão aqui no interior. Por isso, tipo cápsula. Ok? Então, pode ser formado de dois ou mais carpelos que se abrem de várias formas. O conceito tá correto. Tá? Mas ele é seco, decente. E, Vitão, o que é esse papo de decente e indecente? Isso tá relacionado à abertura ou não quando ele amadurece. Beleza? Então, o cara que é decente, ele se abre quando amadurece. Indecente não abre quando se amadurece. Beleza? Beleza? Essa é a ideia. Então, aqui, a papoula, né? Do tipo cápsula decente. E a gente tem um tipo vagem. Ok? Tipo vagem que caracteriza os legumes, tá? Então, o fruto, de fato, é a vagem. É o que você não come. Ok? E você tem essa cacetada aqui de semente no interior. Beleza? E aí, fica também aquela relação, né? Que tem que ter cuidado. Porque, cara, a gente chama de legume um monte de coisa que não é, né? Fala, ah, sopinha de legume. Pô, tem batata, filho. Tem um monte de coisa lá que não é legume. Beleza? Legume é quem, de fato, tem a vagem aqui, ó. Como fruto. Isso é um papo bem bacana. Rola confusão pra caramba, tá? Como eu falei, não é muito mais a cara dos vestibulares cair tanto dentro dessa classificação. Mas eu sempre digo pra vocês. Eu tô fazendo prova, cara, do Brasil inteiro. Então, a chance de algum, né? De alguma prova fazer a manutenção desses assuntos, que pra, por exemplo, aqui no Rio, era muito comum na UF, a Federal Fluminense, que era uma prova mais específica, mais conteudista. Ok? Então, é importante que você entenda, né? E visualize as questões que tem caído aí na prova que você vai fazer, pra não, porra, não ser perda de surpresa. Beleza? Então, a ideia, galera, né? Do tipo vagem, tá aqui, ó. Então, apresentar um único carpeiro com uma ou várias sementes, que é o que tá caracterizado aqui no nosso desenho. Beleza? Então, aqui é cápsula, show, cápsula, vagem, beleza? E eu botei aqui o tipo de indecente que ele colocou dentro do aquênio, ok? Isso aqui é o aquênio. E aí, galera, qual a ideia? É aqui do girassol, né? Coisinha fofa, né? Que você tem aqui, ó, a sementinha, beleza? E, cara, muito pouco, né? O pericarpo é o que, normalmente, quem já deu aí uma comidinha pra papagaio, passarinho, enfim, qualquer coisa, né? Com o girassol, semente de girassol, beleza? Na verdade, a semente tá aqui no interiorzinho, beleza? E, cara, muito simples, né? Dificilmente isso vai cair de maneira tão específica pra vocês. Normalmente pedem exemplos, né? Então, se você quiser botar o aquênio aqui, o próprio, né, girassol, você tem até a questão do morango também, isso é interessante, beleza? Bom, e aí vamos à resposta, tá? O que acontece? A gente já eliminou a C, a D e a E, show? E aí você tem carnoso do tipo drupa e do tipo baga, ok? Só que aí, galera, a gente vai voltar agora lá no nosso desenho, beleza? Repara que o que tá em um aqui, ó, isso aqui, ó, é o embrião, beleza? Então você tem uma sementinha só no açaí. Bom, vocês aí do Maranhão, que tem uma afinidade muito maior, porque aqui no Rio de Janeiro, galera, só chega o açaí e come industrializado, né? Às vezes mais gosto de guaraná, de açúcar, do que realmente de açaí, tá? Então vocês conhecem o fruto aí de maneira muito mais íntima e por isso já devem, né, ter percebido que, de fato, só tem uma semente, beleza? E quem tem uma semente, como o abacate, a gente chama de drupa, beleza? Quem é baga é quem tem várias sementes, beleza? Então ficou a letra A de açaí, beleza? Tranquilo, gente? Bom, espero que tenham curtido, espero que tenha ficado melhor aí. Eu realmente refiz a questão, porque tinha ficado muito apertado, muito bagunçado o meu slide. E aí eu preferi aí retomar, tá? E botar esses resuminhos aí pra vocês. Valeu? Espero que tenham curtido. Um forte abraço, até a próxima.